Fala pessoal que acompanha a Retro Gamer F, tudo bem com vocês? Irei fazer uma breve descrição do canal que vocês vão encontrar aqui. Vocês vão encontrar tudo sobre consoles antigos, Mega Drive, Atari, Atari 5200, Odyssey, V-Track, Amstard CPC, Commodore 64 e entre outros consoles. Irei ensinar como criar também vários consoles antigos, Retro Gamers, a baixo custo, para você jogar e relembrar a sua infância, uma grande geração que você passou e poderia passar para os seus filhos. E venha fazer parte também da nossa comunidade. Acesse o nosso site, retrogameref.com. Vocês vão encontrar ROMs, imagens de Recallbox, Batsucera, OriginPie e entre outros. Acesse o nosso site e venha fazer parte de nossa comunidade. Muito obrigado, valeu, fui!